Galera, estou aqui na Ponte da Marra, né, que liga Calcaia a Fortaleza, olha o visual, olha o visual, olha isso, olha, aí ó, sequinho ó, tá secando ó, aí Show de bola, muito bonito, olha, esse lado aqui é o lado da Calcaia, né, tem o lado da Calcaia Aqui é o lado de Fortaleza, aí ó, Fortaleza, e aqui estou eu, show Muito bonito, visual lindo Top demais, meu amigo Bata aí, Serra, olha Bom, 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 bom Bom, 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 bom Obrigado.